Temos algo especial pra hoje e eu vou ensinar pra vocês como fazer grampos customizados. Eu usei pérolas, mas podem ser florzinhas, também fica super legal. Esses são os materiais que você vai precisar. Nilo grampos e pérolas pequenininhas no meu caso, mas pode ser do tamanho que você quiser e da cor que você quiser. Eu cortei o nylon mais ou menos do tamanho do meu dedo. Um tamanho que dá pra passar pela pérola, pelo grampo e amarrar. Depois é só cortar as pontinhas. E pronto. Cá estamos e estou de day after. Não lavei o cabelo hoje. Joguei o cabelo pra um dos lados que você quiser. Na verdade, joguei pra um dos lados. Você joga pro lado que você quiser. E eu vou prender na nuca uma mecha, essa mecha lateral, onde for com menos volume. Eu vou prender na nuca. Eu já ensinei o penteado, que é simplesmente isso. Mas nesse caso, hoje, você vai deixar soltinho. Não vai precisar deixar super esticadinho. Eu usei de 4 a 6 grampos. E pronto. É claro que você pode sair assim. Eu sempre uso o espenteado. Você também vai precisar de um elástico ou de um headband. No caso, eu usei um elástico que você encontra em armarinhos ou loja de biju. E eu vou colocar na cabeça, sem passar por baixo do cabelo. E fica assim. Depois, você vai prender com grampos. Para o elástico não escorregar. E pronto. Quanto a franja, você pode deixar solta a parte da frente, se quiser. Como nós temos muitos penteados com a parte da frente solta, eu vou prender, dessa vez. E dar um ar de retrô. Uma coisa mais antiguinha, sabe? Acho que ficou super romântico e legal. Para prender a franja, eu só precisei de 2 ou 3 grampos. Porque é uma parte bem mais leve. E eu distribuí o volume do resto do cabelo, puxando. E pronto. Essa é a primeira opção do penteado. Eu vou encaixar as pérolas enfileiradas do outro lado do elástico. Onde não tem tanto volume. Mas vai de você e sua criatividade. Fica super romântico e fofinho. Fácil e rápido de fazer. A segunda opção é que você use trança. Depois de fazer todos esses mesmos passos, é só fazer uma trança comum do seu cabelo. Mais folgadinha ou mais ajustadinha. Você quem escolhe. Se o seu cabelo for mais longo que o meu, vai ficar ainda mais bonito. Eu optei por fazer uma trança mais soltinha. Prendo com um elástico fininho na ponta. Lembrando que depois eu vou cortar esse elástico. Eu não vou tentar tirar, senão vai quebrar muito o meu cabelo. E eu escondo essa ponta dentro da trança. Mas, você que sabe. Pode deixar assim se quiser também. E agora eu vou distribuir as pérolas. Onde tem as divisões da trança. Fica super romântico. E super legal pra você arrasar em um casamento de tarde. Ou numa festa de ano novo. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar em gostei. Se você gostou, um super mega beijo. Se inscreve no canal pra receber mais novidades. Deus abençoe vocês.